e nunca se teve tanta oportunidade de conseguir uma job offer para você trabalhar e morar no canadá como agora filhão e nesse vídeo eu vou trazer mais oportunidades para vocês que nos acompanham e que estão se preparando bora lá vem comigo E aí E aí É isso filhão é isso filhona essa semana foi uma semana muito agitada de muito network e tem muita coisa boa vindo para vocês aí o objetivo desse canal é mostrar os caminhos que te levam ao Canadá e especificamente né eu sou o Canadá Brasil é especialista no assunto job offer porque foi esse o caminho que eu percorri eu vivi na pele né essa jornada aí então eu sei realmente é como que isso funciona é esse foi o caminho que eu percorri para chegar no Canadá os 44 anos anos de idade com inglês intermediário sem ter curso superior e tendo experiência em uma área que o Canadá realmente está precisando e mais de 414 seguidores inscritos enviaram um direct para mim nos últimos 18 anos anos falando assim sobe a música filhão porque a job offer está na mão então não tem mais né o que estádio é uma realidade é uma realidade a prova maior são as províncias do Canadá fazendo evento de recrutamento no Brasil é para contratar é o nosso povo então tá muito claro isso aí se esse é o seu perfil se você tem o perfil para esse caminho aproveite invista no inglês construa o tripé porque as oportunidades estão aí e hoje eu vou trazer mais oportunidade para você e eu tenho certeza que alguém vai enviar um direct em breve falando assim filhão aquela vaga que você postou no dia 28 do nove aquela vaga eu consegui a minha job offer já estou em processo já estou embarcando e quando chegar lá no Canadá vai tirar aquela foto com a bandeira do Canadá e enviar para gente e a gente vai comemorar com você beleza sem mais delongas vamos lá então é mostrar para vocês as posições disponíveis tá já aproveitar se você não é inscrito inscreva-se no canal segue a gente lá no insta também porque a gente está sempre postando em tempo real no insta e mostrando as oportunidades que surgem também os break news tá aqui o nosso foguetinho é isso que a gente quer para você que você suba igual um foguete e que chegue lá no Canadá e a primeira posição sem mais delongas é a posição de camareira room attended housekeeper noc 65310 tá e room attended camareira housekeeper é mais ou menos a mesma variação ali tá é essa vaga para um hotel de Victoria a capital de British Columbia cidade linda 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 um hotel de alto nível tá é uma boa oportunidade de trabalhar em um ambiente de trabalho amigável e voltado para equipe então se você tem essas habilidades aí de organização e trabalhar em equipe essa vaga pode ser sua filhão remuneração e benefícios título camareira condições de emprego permanente não é uma vaga temporária tá tempo integral 30 a 40 horas por semana salário 21 dólares por hora inicial benefício seguro médico estendido o idioma é inglês e o local de trabalho é Victoria BC linda província de British Columbia né bem próximo de Vancouver Victoria viu pessoal é responsabilidades é aquela responsabilidade da pessoa que já tem experiência com hotel pousada pensão se você trabalha nisso aí galera varre limpa tira pó arruma cama troca lençol faz a parte de laudry né de lavanderia você faz o check-out ali o check-in ali do quarto perdão você tem um checklist ali do quarto para ver tudo que está faltando tudo que já foi feito a revisão ali dos quartos arrumado essa vaga ela é realmente encaixa certinho para você trocar as camas né lençóis papel higiênico repor tudo isso aí faz parte do serviço da camareira né mais uma vez ali realizar as inspeções diárias nos quartos dando um check-in ali para ver se está tudo certinho né de acordo com as necessidades e as normas do hotel o requisito para essa vaga em inglês exercício intermediário ou avançado passaporte válido mínimo de um ano de experiência você deve ter capacidade de levantar até 23 quilos tá e mais uma vez tem que estar em boas condições físicas no sentido assim né conseguir abaixar de conseguir dobrar alguma coisa porque você vai precisar de às vezes dobrar o joelho para arrumar a cama para levantar algum item então isso aí é muito importante você ser bem honesto com você mesmo tá se você tem capacidade física condições físicas no momento para exercer essa atividade próxima vaga guest service agent ou seja aquela pessoa do front desk que atende ali é a chegada vaga do hotel você vai ser o cartão de visita é do hotel para os hóspedes tá é uma vaga para um renomado hotel também em victória né lá na capital de bc é o cargo de recepção de front desk é uma parte fundamental do sucesso geral é a primeira normalmente a primeira e a última pessoa com quem o hóspede entra em contato então é esse primeiro contato ali é essencial para manter né a avaliação do hóspede ele ali ele já 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 sente já como que é vai ser a jornada hospedagem dele ali então você ser friendly você ser uma pessoa aberta extrovertida né é muito importante tá sempre ali com o astral elevado tá e o título é agente atendimento ao hóspede ou front desk é nox 64 314 também uma vaga permanente tá tempo integral 30 a 40 horas semanais salário 20 dólares por hora benefício seguro médico e odontológico idioma do trabalho também é em inglês tá quais são as principais responsabilidades igual falei registrar os hóspedes na chegada fazer um bom atendimento ali é indicar os quartos né entregar as chaves para eles é comunicar com precisão né com os outros turnos para falar o que aconteceu ali no dia a dia no seu meio de trabalho ali teve algum problema no quarto x no quarto i se tem alguma demanda solicitada pelo hóspede do quarto tal horário de despertar é um lembrete né alguma pessoa que vai encontrar com ele ali ele tem uma reunião e tem um room ali para fazer essa reunião dá com as chamadas telefônicas recebidas por isso que mais uma vez é muito importante você ter inglês avançado né receber os pagamentos lançar as cobranças pendentes e devidas com precisão nas contas dos outros cara foi para o spa a esposa foi fazer a unha então tem que colocar ali é essas despesas tá em relação na conta certinha do hóspede copilar as transações diárias como eu falei seguir as políticas estabelecidas né conhecer as atrações e os restaurantes locais fazer recomendações aos hóspedes se você vai ser treinado mas você não é bobo vai chegar lá também e vai conhecer região né vai conhecer a cidade requisitos para vagas inglês avançado ou fluente experiência mínima de um ano na área habilidades excepcionais de comunicação excelente atendimento ao cliente excelente conhecimento de informática capacidade de trabalhar de forma independente por longos períodos de tempo mas ainda assim disposto e capaz de fazer parte de equipe ter boas relações trabalho com gerentes e funcionários de outros departamentos relações humanas aí é essencial nessa vaga tranquilo nota importante o canadá brasil não possui acesso ao processo de recrutamento pessoal nem as informações sobre a seleção de candidatos todo o processo seletivo é conduzido de forma independente e exclusivo pela equipe da agência de recrutamento não somos nós que recrutamos nós divulgamos as vagas para vocês esse que é a meta principal e o foco maior do canadá brasil eu quero cada dia mais trazer várias oportunidades em diferentes campos né inclusive vai ter feira agora vou mostrar aqui já tem nova vaga tem vídeo novo já para mostrar para vocês que acrescentaram novas posições na feira do grupo word vou sapecar para você agora aqui já é descrição do cargo salário foram fornecidas e pela agência de recrutamento ok quer participar você tem experiência como camareira tem experiência com front desk fala inglês você vai enviar o seu resumir para contato arroba canadabrasil.com.br assunto de meio título na vaga se for camareira você vai colocar camareira se for front desk você vai colocar front desk nós garantimos o envio ao recrutador somente de currículos para as posições desse vídeo que são posição de camareira e de front desk de atendente detalhe muito importante o seu resumir ele tem que estar em inglês senão ele não será encaminhado ele não será analisado pela empresa de recrutamento na verdade nós nem iremos enviar para empresa de recrutamento se ele estiver em português tá então você tem que levar isso muito a ser não adianta a gente já porque eu sou bom eu trabalhei infelizmente tem um passo a passo para ser cumprido é igual você falar que sabe dirigir mas não tem carteira de motorista você não vai conseguir uma vaga de motorista né infelizmente é com dor no coração que eu tenho que falar isso para você mas é a dica eu tenho que dar se você quer ir para o Canadá você tem que investir no seu projeto tranquilo então basicamente é isso que eu queria falar para você já convidar vocês também para terça-feira agora nós temos live lá no Vip Club se você não faz parte do Vip Club vou deixar aqui ó na descrição desse vídeo link é só você clicar e cair para dentro sete reais e 99 centavos para você ter lives exclusivas tá acesso a informações exclusivas e lá é um ótimo local para você fazer Network Acredito Network é tudo galera Network é isso que eu tenho investido em Network para conseguir o máximo de oportunidades para vocês que nos acompanham aqui porque a gente quer chegar em mil job offers estão mais de 414 directs já recebidos hoje está muito mais acessível do que quando eu comecei meu projeto Canadá ninguém falava no assunto job offer tá a job offer era um assunto que não existia na internet no YouTube você pode procurar aí antes do cara no Brasil ninguém mencionava isso e as coisas foram acontecendo graças a Deus as portas foram se abrindo e hoje cada dia que passa é mais certeiro de quem faz o que precisa ser feito consegue se esse é o seu perfil se você se identifica com as coisas que eu falei nesse vídeo aqui se você tem a mesma característica que eu tinha quando eu comecei meu projeto Canadá se você não tem como ir por outro caminho independente nem da sua situação aí você pode sim trabalhando dedicando construindo tripé ter a chance de morar no Canadá da mesma forma que eu fui consegui o meu residente permanente da minha esposa das minhas filhas e nós estamos muito felizes somos muito grato pelo que o senhor fez nas nossas vidas tranquilo então é isso que eu queria falar para vocês é deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui só lembrando também que vai ter vídeo novo de novo só lembrando que já tem vídeo chegando com mais vagas de emprego foram acrescentadas mais três posições é na feira do grupo ervin eu vou trazer para vocês aqui no máximo amanhã é para você se candidatar aproveite porque tá bombando os eventos de recrutamento vou deixar dois vídeos aqui no final para você assistir fazer a sua inscrição tá evento de recrutamento da província do príncipe eduardo que vai estar no brasil e evento do grupo ervin no mês de outubro que estará no brasil também recrutando profissionais faça sua inscrição independente do local que você mora aqui no brasil porque você pode fazer também essas entrevistas online galera não perca essa oportunidade fechou siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá Deus abençoe vocês como sempre abraço eu não tô eu E aí